Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre clima, né? A gente tem o... Se der tempo, né, a ideia de a gente trabalhar um pouquinho para a noção do que é clima e o que é tempo, a diferença em relação a isso. Depois a gente vai falar um pouco sobre os fatores climáticos, principalmente a latitude, no planeta Terra e altitude, né? Latitude a gente sabe, em relação do polo até o ecuador, o ecuador, então, o polo norte, o ecuador, o polo sul, né? Altitudes, áreas mais altas e mais baixas. E essa questão da maritimidade, que é a proximidade dos oceanos, né? Como se influencia o clima. Vamos também trabalhar um pouquinho sobre a formação dos ventos. O que tem vento, né? De onde que eles vêm? Os tipos de chuva, o que chove, né? Qual que os processos levam à chuva, que a gente teve hoje de tarde, que é uma chuva forte. Como que são os diferentes tipos de clima no planeta Terra. E, dando um pouquinho de... Tentamos ver o que a gente consegue interpretar um pouquinho dos sistemas climáticos na América do Sul. A gente pensar um pouco no nosso contexto da América do Sul, o que muda, o que muda de uma situação para outra, né? Que lugar, qual que muda em cada região da América do Sul, o clima também. Bom, eu queria dar essa pergunta para vocês que estão... O projetor pegou um pouquinho lá e um de lá. Vocês estão conseguindo ler? Acho que dá para fazer um exercício de mente, assim. A gente tem os fatores climáticos, que são os elementos do ambiente que alteram o clima. Então, tem altitude, latitude. O que eu falei para vocês, maritimidade e continentalidade, é o seguinte, maritimidade é quando está mais perto do mar. A continentalidade está mais longe do mar e no meio de um continente, com muita terra em volta. Tem as massas de ar, que elas vão se movimentando, né? Com grandes quantidades de ar no planeta Terra, se movimentando. As correntes marítimas, que são de água, mas elas influenciam o clima, porque evapora a água do mar, né? E aí forma as nuvens. E também porque elas levam calor de um lado para o outro do planeta Terra. Elas esquentam de um lado, se colocam para o outro, esfriam, vão para o outro lado. E o relevo, né? Tudo isso vai mudar os elementos atmosféricos. Elementos atmosféricos são as características atmosféricas, que mudam ao longo do tempo. Então, a gente tem a temperatura, a umidade, a chuva, o vento e a pressão atmosférica. Depois eu vou explicar um pouquinho o que a pressão atmosférica tem a ver, né? Com as outras questões. Mas a pressão atmosférica é o peso do ar em cima da cabeça da gente, se a gente compensasse, né? A gente pode não estar sentindo isso, mas ele existe, né? Bom, então, o que é tempo? Tempo é o estado da atmosfera em um determinado momento. Então, agora, a gente tem um tempo, né? A gente tem uma temperatura, hoje choveu um pouco, né? A gente tem uma certa umidade, porque está úmida, a gente está cheio de poça de água, o chão está quente, então está evaporando essa água. Então, é num lugar, em um determinado momento de tempo. E o clima? É o estado médio do tempo, padrão geral de tempo, ao longo de muitos anos. Quando a gente fala de clima, a gente está falando de período de pelo menos 30 anos, pelo menos, um padrão assim. Então, em geral, né? Aqui nessa região, por exemplo, aqui em São Bernardo do Caramba, a gente tem uma temperatura de tanto no verão, de tanto no inverno, né? A média dos últimos 30 anos, por exemplo, é mais úmido, é menos úmido, né? Então, essa é a diferença de tempo e de clima. Então, é bom porque, às vezes, a gente usa expressões no nosso dia a dia, né? Ah, como é que está o clima hoje? Não, não é isso. O clima não é hoje, né? O tempo, a gente pode falar, como é que está o tempo hoje? Tudo bem. Agora, o clima, quando a gente está falando, período grande de tempo. Então, quando a gente fala, podemos falar de mudanças climáticas, por exemplo, não está falando assim, que hoje está frio, amanhã está quente. A gente está falando assim, que vai ter uma mudança, um padrão geral do clima em uma região, né? Então, a gente pode falar, mas tem uma conexão. O clima é uma sucessão habitual de tempo. Então, a gente tem o tempo, que seria, por exemplo, todo dia, o dia a dia, e esse padrão que a gente vai vendo no dia a dia ao longo dos anos, a gente chama de clima, tá? Bom, então, opa, voltando aqui. Então, quando a gente entra no site de previsão do tempo, né? Previsão do tempo, aí a gente já está falando o tempo correto, a gente vê como que está o tempo hoje, né? Hoje está nublado, vai, hoje vai chover, hoje vai estar nublado. Normalmente, a gente está falando assim, para hoje, para amanhã, para dois dias, a gente está falando nesse pouco espacinho de tempo. Então, a gente pode falar previsão do tempo, quando a gente vê um mapa de previsão do tempo, né? Ó, aqui vai chover, aqui vai ter uma temperatura mínima e máxima, isso que a gente está falando de tempo. Mas, agora vamos para o clima, né? Então, a altitude, eu falei para vocês, é um fator climático que altera o clima. Por quê? Vamos supor que a gente tem o sol, aqui jogando luz na terra, né? Aqui é a luz, vocês estão vendo que aqui no Equador, praticamente bate direto o sol, e aqui, quando vai chegando para o polo, fica inclinado. Então, o que acontece? Quando está perto do Equador, na hora que o sol bate mais, de maneira mais direta, a gente, essa parte aqui tem uma área muito menor, do que essa área aqui. Essa área aqui é uma área esticada. Mas, elas estão recebendo a mesma quantidade de energia. só que aqui no Equador, a energia está concentrada, aqui ela está espalhada, numa região maior. A gente vê isso aqui, nesse lado de cá. Estão vendo aqui? Tem um quadradinho, e aqui tem um quadrado muito mais longo, mas está recebendo a mesma quantidade de energia, que vem do sol. Então, por causa disso, essa área aqui vai esquentar mais. Por isso que a gente tem no Equador, áreas que, são muito mais quentes do que a do polo, a gente está gelado lá no Polo Norte, no Polo Sul, e está super quente, no Equador, perto da Amazônia, por exemplo. Por isso que a gente vê aqui, a luz está chegando direta, no Equador, na latitude média está bem inclinada, nas regiões polares está bem mais inclinada. E isso muda, igual a gente está vendo aqui, o planeta Terra está bem inclinada, então, no inverno e no verão, no inverno, aqui vai estar, não, quando é verão, no Hemisfério Norte, aqui vai estar recebendo mais luz do que no Hemisfério Sul. Quando gira, a gente vai estar recebendo mais luz do Hemisfério Sul, e vai ser verão aqui, inverno, que no Distrito. Por isso que a gente vai ter esse padrão de temperatura no planeta Terra. Então, a gente tem os roxos, que são os mais quentes, e o branquinho, que são os mais frios aqui, e o púrpulo aqui. Não é só a questão do Equador, a gente tem a ver, a gente vê que o Equador está mais ou menos aqui, mas por que aqui é mais quente do que no Equador? Alguém tem alguma ideia? Querida, exemplo. Não tem nuvem, para bloquear. Então, como a gente tem muita nuvem no Equador, próximo ao Equador, essa nuvem, ela reflete de volta a parte da radiação solar, que nem chega no planeta Terra, porque bate na nuvem e vai embora. Mas aqui, nos desertos, não, não tem nuvem nenhuma, então, vai estar sempre batendo luz lá direto, vai esquentando mais. É isso mesmo. E isso vai criar certas zonas, que a gente chama de zonas climáticas. A gente tem a zona intertropical, ou Equatorial, que é aquela onde é quente o ano inteiro em todas as estações. a gente tem as zonas temperadas do norte e do sul, que são áreas onde a gente tem as estações bem definidas, inverno, verão, outono, primavera, vai ter uma estação quente, uma estação fria, e vai ter as zonas glaciais, Antártica e Ártica, onde é frio praticamente o ano inteiro, embora tenha uma variação também. mas, é muito mais frio, onde a gente tem, a gente praticamente vai ter as geleiras, vai ter áreas, tudo, áreas, que se não é gelo, pelo menos o solo, a água que está dentro do solo está congelada, lá debaixo do solo também, que a gente chama de permafroste. É? E nós temos altitude. Como que a altitude influencia no clima? Primeira coisa, mas, quanto mais alto, melhor vai ser a temperatura. quanto mais baixo, maior vai ser a temperatura. A gente vê isso, por exemplo, quando a gente vê, aqui tem um desenho do Kilimanjaro, um monte de Kilimanjaro lá na água. Aqui embaixo, no pé, é uma área equatorial, super quente, área de savana, você vai subindo a montanha, quando chega lá no alto, já tem gelo. É vetérico, nunca derrete. Por quê? Porque conforme, a cada 200 metros, que vai subindo, a temperatura diminui o grau. Então, a gente consegue ver como que muda, né? Se a gente for comparar, a temperatura da gente, aqui em São Bernardo do Campo, é menor do que, por exemplo, lá em Santos. Porque Santos está bem baixinho, na beira do mar, né? E a gente já subiu a seta do mar. Então, a gente vai estar a alguns graus, mais frio do que Santos, por exemplo, sempre, de uma maneira geral. Nossa, tem neve na África? Tem, no Monte Climanjaro, que é um monte muito alto, né? Mas é só ali? Olha, na África, não tenho muita certeza, assim, o mais, o ícone lá é esse, né? Aqui na América do Sul, a gente tem na região tropical, a gente tem os Andes, com várias áreas com neve, né? Na área tropical. Ah, mas isso aí no Chile? Não no Chile, você pode subir no Peru, né? Subindo, vai ter algumas áreas, porque é um fico mais alto, aí você vai ter neve lá. Você pode ir, seguir no Bolívia, né? Em Colômbia, ali, você vai ter áreas muito, muito altas, mas você vai chegar até neve também. Vai ter menos do que no Chile, com a certeza, né? Porque aí você está entrando em uma área mais fria. Mas só lugares muito altos, aí você vai ter neve lá no topo. Vai ser igual no Chile, porque você tem a cordilheira inteira, né? Cheia de neve, entendeu? Mas a ideia é sempre essa diminuição, né? Da temperatura. E a gente tem a mudança de pressão. Por quê? Quanto mais alto, menor é a pressão do ar. Por quê? Vai ter menos ar em cima da cabeça da gente, não pode pensar nisso, né? Quando a gente está aqui embaixo, tem toda essa camada de ar aqui, fazendo o peso, pressionando. e quando a gente está aqui em cima, vai ter muito menos pressão do ar. Isso a gente consegue ver, por exemplo, até a temperatura que a água perde muda. Porque aqui embaixo, você vai ter uma pressão muito maior do ar. Então, a água vai perder na temperatura um pouquinho maior, né? Vai precisar um pouco mais de calor para fazer a água perder. Assim, em cima, ela perde mais rápido, por exemplo. mas é pouca coisa, tá, gente? E aí, é um pouquinho que eu tinha falado para vocês a questão da pressão do ar, né? Aqui a coluna do ar em Santos, então, no Jordão, tem menos quantidade de ar. E depois nós vamos ver consequências disso, da mudança na pressão do ar também. Por exemplo, a formação dos veios, por exemplo. Eu vou explicar para vocês. Que é essa parte de cá. A gente tem no planeta Terra a área que a gente chama de alta pressão do ar e baixa pressão do ar. E ele nem depende tanto da altitude. Depende da temperatura, da dinâmica dos ventos. E aí, o que acontece? Nos lugares de alta pressão, o ar desce. Porque o ar está frio e ele vai e desce. Nos lugares onde tem baixa pressão, o ar está quente e ele sobe. quando ele sobe, aqui ele está bem concentrado e quente. Quando ele sobe, ele vai se expandindo e aí ele vai perdendo calor e ele vai ficando mais frio. Você está vendo que as voltinhas estão crescendo, né? É um pouco essa que é a ideia. Então, e aí o que acontece? A gente vai ter lugares de alta pressão, de baixa pressão e ele vai formar essas células que a gente chama de vento. o vento desce, ele fica frio e desce. Quando ele desce, ele vai para onde? Ele vai para um lugar onde tem vento subindo e aqui ele criou um buraco sem vento, como se fosse um vácuo, né? O vento aqui está subindo porque ele está ficando quente e aí, por causa disso, ele sobe. Ele deixa um buraco sem ar aqui, por isso esse vento vai para o lugar. Então, a gente vai dar alta pressão, a gente vê sempre o vento, superfície, indo para a área de baixa pressão. Então, o vento sempre vai sofrer do lugar frio, do ar frio, para o lugar onde está quente. Então, daqui ele sobra para Santos. Sim, em uma escala pequena a gente pode pensar nisso. Lógico que depois a gente vai ter que pensar tudo bem, aqui e a Amazônia. Aí é uma escala continental, né? Ou então, daqui e, sei lá, o sul do Brasil, aí já é outra escala, mas é uma escala menor para a gente que vai pensar nisso. É, não, pensando no ponto do trabalho, assim, dá para pensar na zona menor. Esse clima, montanha e vale, ele é bem interessante e às vezes ele muda da noite para o dia. Então, às vezes você vai ter um vento que corre do alto da montanha, por exemplo, de manhã cedo e depois, quando chega no final da tarde, ele mudou de direção, sabe? Por isso eu estou falando assim, escalas locais, cada lugar é um pouco diferente. Mas a gente pode ver esses ventos, eles mudam, né? E essa diferença entre o que está frio, onde está quente, muda ao longo do dia. Então, vai ter um horário que vai aumentar mais, outro horário que vai aumentar menos, né? Então, acho que esse esquema aqui ajuda. A gente tem aqui, né? Como se fosse São Bernardo do Campo Santos, alguma coisa assim. Aí a gente pensa esses ventos, a gente fala que é o vento da questão do mar e continente. A região escala um pouquinho maior do que São Bernardo, tanto a gente está agora pensando também que tem mar. Então, o que acontece? Durante o dia, o ar frio desce no oceano e ele sobe. Ele venta na direção do continente e aí no continente está mais quente, porque está batendo sol no continente, a rocha, o sol, ela esquenta mais rápido do que a água. Então, durante o dia, esse lado de cá está mais quente e esse lado de cá está mais frio. Então, a gente vai criar essa célula aqui. Sobe no continente, vai na direção do mar, depois desce e sopra do lado de cá. Aí, se a gente envolver, por exemplo, um coqueiro, ele vai estar ventando nessa direção e aí, subindo a montanha. Quando chegar de noite, o que acontece? As rochas e o sol esfriam mais rápido do que o oceano. E aí, o oceano passa a ser mais quente do que o continente. Então, vai inverter. O ar vai da parte fria para a parte quente. A água absorveu a temperatura solar ao longo do dia e aí, continua quente ao longo da noite. E aí, daqui, ela sobe. O ar, aqui, ele vai esquentando porque o mar está quente. Aí, ele sobe e roda para o lado de cá. Então, a gente vai ter o vento soprando na outra direção. Essas mudanças do vento, elas são muito exploradas, por exemplo, pelos pescadores. Eles sabem, né, quando que está ventando para um lado, quando que está ventando para o outro. E eles sabem, quando botaram os barcos, porque eles da vela, né, para velejar em uma direção, depois para voltar em outra direção. Quando, depois já não dá mais para fazer isso, né? Então, o pessoal já conhece a dinâmica dos ventos e aí eles exploram isso, né, dentro dos meios de transporte deles. Agora, vamos para uma escala de continente. A gente já falou escala de vale, montanha, já falou de mar, continente, de mar e continente no litoral. Agora, vamos pensar no continente inteiro. Aí, a gente, talvez, pelo menos, o mais marcante que a gente tem no planeta Terra são os das monções. E o lugar que tem as monções mais fortes é na Ásia, né, entre a Ásia e o Oceano Índico. Então, chega, né, no inverno, o que é que tem? Você tem uma área de alta pressão aqui, uma área que está fria, o continente está frio, e aí o vento corre na direção do continente. Então, o vento é muito seco, que é um vento que ele vem do continente. Então, não chove muito nesses lugares, fica seco. Quando chega no verão, inverte. O Oceano aqui fica muito, cria uma área de alta pressão aqui, e o continente fica mais quente, né, porque tem mais radiação solar durante o verão. Então, inverte, igual, da mesma forma que invertia aqui, inverte aqui também. É a mesma história, só que numa escala muito maior, né. está pensando em uma escala continental. Então, a gente vê esse vento aqui que vem para o Oceano, é um vento muito úmido. E aí, quando esse vento vai chegando aqui, ele bate nas cordilheiras dos Andes, não, antes não, desculpa, a gente é Himalaia, né, é que tem a cordilheira do Himalaia aqui, no sul e no sudeste da Ásia, aqui tem o Tibete, o Tão, o Nepal, né, que quando ele bate aqui cai muita água, aí chove muito, muito, muito mesmo, né. Então, vai ter essa estação chuvosa e a estação seca, muito marcante. Tanto que lá, nas populações tradicionais, eles não têm essa divisão que a gente chama de inverno, verão, outono, eles têm uma outra divisão baseada na experiência que eles vivem, né. Então, lá tem estação chuvosa, uma estação um pouco mais fria e uma estação quente e seca. Eles falam que eles têm três estações, né, e que bate um pouco com o que a gente vive aqui, que é um pouquinho que eu queria trazer isso para vocês. Aqui a gente está vendo, né, um exemplo mais típico, mas aqui no Brasil a gente tem um sistema de imolução que a gente pode falar que atua na gente aqui em São Paulo. A gente tem um verão chuvoso, né, e um inverno mais seco, né, justamente no verão vem esse vento que vem do oceano, do oceano Atlântico e chove bastante aqui. Depois chega, né, no inverno, o vento inverte, vem do continente, fica mais seco e chove menos aqui. Não é assim. É tão drástico igual acontece lá na Índia, né, no sudeste da Ásia, que é uma quantidade muito, né, de chuva muito maior do que a outra, mas a gente tem mais ou menos um padrão semelhante pelo mesmo sistema que a gente tem aqui, que é um sistema que funciona dessa mesma maneira, mesmo mecanismo que está atuando, né. Tá, e essa questão das áreas de alta pressão e baixa pressão vão criando várias células do mundo. Então, quando a gente vai vendo, vendo que tem uma célula aqui? é, agora a gente está, a gente está falando de célula desse tamanho, né, mar litoral. A gente pode pensar agora em escala planetária. A gente vai ter lugares onde vai ter uma alta pressão e o vento vai descer, aí o vento vai caminhando e ele vai subir no Equador. Então, no Equador, a tendência é o vento subir e ele vai descer perto das áreas dos tróficos, que são justamente as áreas onde vai ter o deserto. Por quê? O vento sobe aqui, quando ele está subindo ele chove muito no Equador, porque ele esfria e ele chega seco na área do trófico. E aí, quando ele desce, praticamente vai ser um vento seco, sem nuvem, e aí que a gente comentou que os desertos não têm nuvens, né, tudo mais. Então, essa região aqui e essa outra região que é a região dos tróficos, são regiões onde a gente tende a chover menos por causa disso, principalmente nesse lugar onde o vento desce, né, essas áreas de alta pressão. Aqui na América do Sul, a gente está quase no trópico aqui, né, nós falamos, pô, mas aqui chove em São Paulo, né, chove porque a gente tem esse sistema de mão-sol. Onde não tem, por exemplo, no deserto do Atacama, no Chile, é um dos lugares onde chove menos no planeta Terra, né, passa a ver 100 anos sem chover. porque só vai descer no ar frio e seco lá e não chega nuvem de lugar nenhum. Então, aí, a gente está sempre descendo e soprando para outros lugares, não chega vento úmido, né, no deserto da Atacama, de outros lugares. Então, por isso, lá não chove. Mesma coisa no deserto do Saara, né, na África, assim. Bom, e aí nós temos também, além da circulação dos dentes, a gente tem a circulação das águas. Eu falei para vocês que as águas influenciam o clima, né. Aqui vocês conseguem ver, por exemplo, que a água meio que circula. Você está vendo que aqui tem um círculo que a água faz aqui, no Atlântico Sul, outro círculo que a água faz no Atlântico Norte, né. O Oceano Índico também tem esse círculo aqui. E esse, a água, ela tem características diferentes. Você só vê onde tem a água, o círculo, a setinha azul, é porque a água é fria. E onde tem a setinha vermelha, é porque a água é quente. Então, os lugares onde bate água quente vão ser mais quentes do que os lugares onde bate água fria. Então, a gente vai ver, por exemplo, na mesma altitude, a região do Brasil vai ser mais quente e mais úmida porque essa água quente evapora também, né, causa mais chuva do que na África. E a gente vê que na África a gente tem uma área que é praticamente árida ao deserto. Por quê? Porque a água do oceano está fria, ela não evapora. Então, não gera nuvem para chover aqui. Já do lado de cá, a água já subiu, já se sentou no Equador, quando ela está descendo, ela está úmida, aí quando evapora, chove mais aqui no Brasil, do lado brasileiro. E do lado aqui do Chile, que eu estava falando para vocês? Água fria, né? Então, chove menos aqui nessa região a gente tem áreas desertas e semiadas. A gente está vendo essas mistrinhas amarelas, né? Mas aí chove muito porque causa das montanhas também, né? Porque ali o alto ele subida, né? De chover. Olha, se viesse uma nuvem muito carregada de chuva aqui, bater essas montanhas ia chover. Só que não vem. Por quê? Porque o ar está frio, né? Porque é uma corrente que é realmente fria. E a gente tem a tal da célula, né? Que a gente mostrou aqui. Que está descendo o ar frio aqui. Então, o ar está sempre batendo aqui e indo para o lado de cá. Entendeu? E você não tem vento soprando para o lado de cá também. Muito pouco. Então, vai chover bem menos. Um pouco essa aqui. Essas duas coisas. Água fria e o vento descendo do alto da área de alta pressão. e não deixando entrar corrente de nuvens e outras coisas nessa região. Essas duas coisas atuando juntas, tá? E a gente vai ter a área semiárida aqui. Essa aqui é uma área que a gente vai falar de alta pressão também. Onde também vai ter vento sofrando aqui. Depois eu vou explicar mais a América Latina. Aqui, todos esses lugares onde a gente tem as áreas semiáridas normalmente são áreas de alta pressão. Onde desce vento cedo e dali o vento cedo espalha. a gente não tem vento úmido chegando, né? Nessas áreas. Por isso, elas vão criar áreas mais secas. Então, tem um pouquinho que eu estou contando para vocês da maritimidade, continentalidade, que eu estava explicando. Maritimidade são áreas próximas dos mares e continentalidade. são áreas longe, onde tudo em volta é continente, está muito longe do mar. As áreas marítimas, elas vão ser mais úmidas, em geral, e elas vão variar menos ao longo do ano, os parâmetros do clima, os elementos do clima. Então, a temperatura vai variar menos, a umidade vai variar menos, as estações não vão ser tão diferentes umas das outras. Porque, essa umidade do mar, ela ajuda meio que manter as coisas, não ter muita mudança. Já quando você entra dentro do continente, aí você vai ter estações que mudam completamente ao longo do ano, áreas que são muito quentes em uma estação, muito fria no outro, que chove muito em uma época do ano, chove menos na outra. E aí a gente vai ter isso muito mais marcante. Então, um pouquinho para a gente pensar essa questão do mar como algo, e também grandes lagos, áreas úmidas, mas principalmente o mar, que vai ajudar a estabilizar o clima de uma certa região. Então, outro tema importante para a gente pensar são os tipos de chuva, por que chove? Então, eu até já meio que introduziu um pouco com vocês essas questões. agora a gente vai ver os nomes certinho. A gente tem essa área que a gente fala de chuva convertiva, que é a área que principalmente acontece no Equador, que é quando a gente tem um lugar muito quente com muita água, a água evapora, e quando ela está subindo, porque o ar quente ele sobe, aí esse ar quente ele expande, esfria, e aí cai a chuva. Então, no Equador esse é o tipo mais comum, esquenta, evapora a água, a água sobe, e quando ela sobe ela cai na forma de chuva. Essa aqui é talvez a que a gente tem no sistema, muito do sistema de monções, que a gente tem muito aqui também em São Paulo, que são as frentes, essa chuva frontal que a gente tem. Um lugar com ar quente vem uma corrente de ar frio, ou o contrário, a gente tem um lugar com ar frio e vem uma corrente de ar quente. E esse encontro de uma massa de ar quente com uma massa de ar frio, ele faz chover. Ele faz, uma dessas massas de ar que seja mais úmida, ela vai subir e quando, depois eu vou mostrar mais ou menos o esquema com mais detalhes para vocês, vai fazer subir o ar úmido e aí vai cair como chuva. E a gente tem o que a gente chama de chuva orografica. E quando a chuva vem, quando a nuvem vem, ela bate na montanha. Então a nuvenzinha, ela está dormindo aqui, como vem, batendo. Quando ela bate na montanha, o que essa montanha vai fazer? É fazer a nuvem subir. O que tem de igual a todos esses três? A nuvem sempre sobe. Só que ela sabe por quê? Porque o ar está quente. Porque ela bateu na montanha e subiu, ou porque veio uma outra massa de ar e empurrou ela para cima. mas sempre que a nuvem sobe, ela fica mais fria e aí o que era vapor vai transformar em gota de chuva e vai cair. E aqui, uma coisa interessante que a gente tem aqui, é que vem o vento aqui, faz chover de um lado da montanha, que é a parte onde sobe, a água chove toda de um lado da montanha e quando o vento chega para o outro lado, não tem chuva praticamente nenhuma. que aí é a área que a gente chama de sombra orográfica ou solta vento, que é a área que choveu tudo do lado de cá e é que chove muito pouco. E aí vai ser uma área mais seca do outro lado da montanha. Então, a gente vai ter, por exemplo, aqui no nordeste do Brasil, a gente tem o planalto da Bomborema, onde a gente tem esse efeito, onde vem os ventos do oceano, que estão úminos, eles batem no planalto da Bomborema, chove de um lado, quando chega na área do sertão, já choveu, porque o chuveiro pode ficar e é muito mais cedo. Esse não é o único motivo de chover mesmo no nordeste, tá gente? Tem outras que é... Pode sim, pode falar. Aqui pode ser considerado chuva monográfica também? Na certa do mar, com certeza. A gente vai ter muito esse fenômeno de chover mais de um lado da certa do mar, a parte mais voltada para o oceano, quando vem a chuva, chove muito mais do que do outro lado de fora. Mesmo assim, ainda chove, mas chove menos, a gente tem que pensar nessa comparação, tá? Aqui, se vocês forem ver, é uma região que ela não pega o nordeste inteiro, então a gente não pode culpar toda a cerca do nordeste pelo planalto da Bomborema, mas ela causa um efeito principalmente nessa região aqui, que ela está circulada aqui. Tem áreas semiárias do nordeste, isso aqui tudo, muito maior, porque aí é outras questões, a circulação do vento, alta pressão, baixa pressão, outras questões, mas é um dos mecanismos que diminui a chuva em algumas partes do nordeste. A gente tem uma área aqui, próxima do litoral, que até chove bastante, a área de Mata Atlântica, porque a água está chovendo, ela bate aqui do lado de cá e chove. Então, se tem até a área de floresta, esse lado de cá. E aí, mais alguns outros exemplos para vocês, no Havaí, por exemplo, a gente tem um, a gente consegue ver esse fenômeno da chuva horográfica muito forte, esse aqui é um lado da montanha, esse é o outro, são duas fotografias. Então, de um lado está a floresta, o outro lado é praticamente solo exposto, porque não bate chuva, não chove do outro lado, chove do outro lado. Então, mostrei para vocês o lugar, o Planalto da Boborema, aqui é outro lugar, nas montanhas do lado da Bahia também, a gente vê isso acontecendo. Falei para vocês dessa chuva frontal, das frentes frias e quentes. E aí tem esses dois casos. Quando a gente tem uma frente quente, pensa uma frente de ar quente, úmido, e aí, de repente, ela bate num lugar onde está o ar mais frio. O que acontece? O ar úmido, ele sempre, quente úmido, ele sempre sobe. Então, ele vem por aqui, de repente, quando ele encontra o ar frio, ele sobe. E aí, quando ele sobe, ele esfria e chove. E a gente tem, mais ou menos, se a gente fosse ver numa fotografia, a gente vê isso aqui. A nuvem, ela está subindo. Por quê? Porque essa área aqui está mais fria. E aí, o ar quente, ele vem e subiu, e aí formou as nuvens, e aí começa a chover. E aqui é o contrário. Quando a gente tem uma massa de ar frio, ela vai vir por baixo, e ela vai empurrar o ar quente para cima. Então, a gente vê que o ar frio está batendo nessa direção, e ele está empurrando o ar quente para cima, e aí vai começar a chover. com tanto a massa de ar frio, tanto quando a gente tem uma frente fria quanto a frente quente, a gente pode ter chuva. Porque essa movimentação do ar vai fazer subir os dois, vai fazer subir o ar quente, né? E chover. E é um pouco que a gente vai ter isso, né? A gente vai ter a massa de ar no verão, a gente vai ter a massa de ar quente e massa de ar frio. E aí, quando eles se encontram, a gente vai ter chuva. E quando chega no inverno, aí, na verdade, o ar quente, as massas de ar quente que vem da Amazônia, vão diminuir muito mais a força, e as áreas de ar frio, né? Vão subir mais. Então, vocês estão vendo que aqui elas estão se encontrando e está fazendo chover no sudeste, né? Aqui no inverno, elas vão passar direto, né? Talvez vai chover mais aqui na Amazônia, né? Às vezes, eles têm uns friozinhos lá na Amazônia porque vem uma frente polar que você vai chegar lá na Amazônia. Mas eles têm, assim, uma semana, uns dias, né? De frio, assim, mas depois volta a local, que é super quente lá, né? E aqui a gente vai ter uma área de ar seco, né? Que é o ar seco que vem dessa região seca aqui da Argentina. E que vai também seguir nessa direção aqui e bater com os outros trancos, né? Não é só para vocês verem como que difere, né? No verão e no inverno, né? E como que isso aperta essas situações no Brasil? Precipitação. A gente vai ter uma região que chove muito na Amazônia e que chove muito pouco no Nordeste brasileiro. Nessa cor aqui é que chove menos, né? E a gente vai ter áreas intermediárias, né? No Sudeste do Brasil, no Centro-Oeste, também. E a temperatura, aí a gente já vê o padrão, né? Muito relacionado à latitude. Tá vendo? A gente tem mais quente e vai ficando mais frio conforme a gente vai na direção do Sul. Mas a gente vê um pouquinho alguns outros efeitos, né? Por exemplo, o efeito das correntes quentes aqui, da água quente. a gente vê o efeito da maritimidade também, a gente vê que aqui é mais frio, mas aqui na borda é um pouco mais quente. Por quê? Tá mais baixa a altitude também, a gente vê que essa aqui é uma área mais alta, né? Os chapadões lá, na Catarinense, então, são áreas mais frias. E quando você vai pra perto do mar, a gente vai ter um lugar mais baixo, a gente vai conversar, né? Lugares mais baixos são mais quentes. cada dos ventos vai diminuir um grau. Então, a gente vai ter algumas, por exemplo, essa área aqui, vai ter Serra da Mantiqueira, né? Extrema, essa região aqui da divisa entre Minas Gerais e São Paulo, que são áreas muito elevadas, Monte Verde, Monte Alegre, a gente tem essas cidades aqui, onde vai ser muito mais frio, né? Porque eles estão em uma altitude maior. Então, a gente vê que a gente tem tanto a questão da latitude quanto a questão da altitude, das correntes marítimas, da maritimidade, da matimitaridade, tudo atuando aí, tá? Então, a gente fala aí pra vocês das correntes quentes, né? E das correntes frias. Então, a gente vai ter correntes frias aqui no sul do Brasil, por isso as praias lá são muito frias, né? O pessoal, às vezes, nem gosta muito de nadar na praia lá porque é muito frio. E aqui a gente vai ter praias, né? que a gente gosta mais de nadar, né? Se for mais aqui pro norte, estamos pra essa mais quente isso ainda, né? Água, né? E é um pouco os tipos de clima que a gente vai ter, né? A gente vai ter o clima semiárido, aqui a gente vai ter o clima, né? Onde a gente vai ter uma estação seca e uma estação úmida muito bem definida, né? Nessa região aqui do Brasil. O equatorial, onde chove, que a gente faz o ano inteiro. e o sul do Brasil que já é um clima mais temperado mesmo. A gente tem as estações definidas, né? Do verão quente, do inverno frio, a gente vai ter o tome, inverno, tudo direitinho aqui do lado de cá. Pensando já na questão do mundo, né? A gente vê como que nessa região equatorial chove mais. No mundo inteiro, não é só na Amazônia, né? Na África, na Indonésia, aqui, né? Vamos lá no do inverno. Então, a gente tem essa área que chove. Aqui é aquela região das monções que eu tinha falado para vocês, né? Que chove muito na época do verão. E a gente vai ter áreas onde chove menos, no deserto, que a gente já conversou. E compara, né, com a temperatura também, né? Que a gente já conversou até agora. Bom, além da temperatura, a gente tem a questão da radiação solar. a gente vê que tem lugares, né, que bate mais radiação solar, não é só a temperatura, e bate um pouco com as áreas do deserto. A gente tinha falado na época que tem pouca nuvem e tudo. Por que esses mapeamentos de radiação solar estão ficando muito importantes hoje? Por quê? O petróleo está ficando muito caro e a energia solar está ficando muito barato, né, porque está desenvolvendo a tecnologia de muito de energia solar. Então, nesses lugares que a gente vê o ventrelinho, são lugares onde você consegue gerar muita energia solar e que provavelmente vai ter uma pressão muito grande nos próximos anos de conversão das áreas para grandes painéis de energia solar. é lógico, isso vai ter impactos ambientais, que são áreas que podem estar sem gente, pode ter ecossistemas nativos e que o pessoal vai tentar converter para criar grandes fazendas de painéis solares. Por um lado, tem toda a questão interessante da sustentabilidade, melhor do que o petróleo que está emitindo o gás carbônico, gerando efeito estufa, mas tem essa questão da ocupação diária, você precisa de uma área muito grande para gerar a mesma energia de um campo de petróleo. Então, vai gerar os conflitos também em relação a isso. E a gente tem algumas áreas aqui no nordeste do Brasil, que são relevantes para isso, poucas, a gente tem mais nessas outras regiões do mundo. E a velocidade do vento, que também é relevante para a questão de energia eônica no caso. Então, a gente vai ter essas áreas mais vermelhas são as áreas onde venta muito e aí vai ter, a gente vai ver nas próximas décadas na instalação de grandes áreas de energia eólica, por exemplo, a Groenlândia, por exemplo, vai dar para instalar bastante, só que o difícil é como você leva a energia da Groenlândia para algum lugar. Isso aí, o governo pessoal vai ter que lidar com esse desafio também. Mas a gente tem algumas áreas no nordeste que já estão começando a fazer várias usinas eólicas, esses no nordeste do Brasil, essas áreas e a gente tem outras regiões do mundo também que vão ter essa mesma tendência. Outro mapeamento que é bem interessante é o que a gente chama de balanço hídrico, que a gente vai retornar a esse tema na aula sobre o que o hídrico que é justamente essa conta de quanto que chove e quanto que evapora. Quer dizer, o que chove menos o que evapora. Porque a água que vai para o rio é justamente o que sobra, né? Se tem uma quantidade de água que chove, muita dessa água evapora. O que sobra é o que vai infiltrar no solo, que vai para os nascentes, que vai para os rios. Então a gente vê que na Amazônia é uma área grande de ascendentismo. Chove muito mais do que evapora. evapora muito, mas chove muito mais. E a gente vê, por exemplo, nas áreas desérticas, que está em vermelho, está um valor negativo. Como que dá negativo? A ideia é a seguinte, se você coloca uma bacia de água no deserto, no final do ano, essa bacia de água vai estar seca. Então é negativo, negativo por causa disso. Se você botar água lá, a bacia não vai encher ao longo do ano, ela só vai esvaziando. Por isso que a gente dá um valor negativo. balanço hídrico. E aí a gente vê os lugares onde está em amarelo e verde são lugares que é negativo, onde evaporaria mais do que chove. A gente tem o Nordeste aqui no Brasil. E a gente tem algumas áreas aqui onde tem um pouco de ascendentismo, mas não tanto igual na Amazônia. e aqui a gente tem uma área que é meio do caminho. O que chove evapora no Brasil. E juntando todas essas características que a gente conversou, a gente vai ter as zonas climáticas. e aí a gente vai ter as áreas equatoriais, que são as que chovem muito, e quente, a gente vai ter as áreas que a gente fala que são tropicais, onde a gente vai ter uma área, uma estação quente, uma estação úmida, definidas, mas não muito frio. A gente vai ter as áreas que a gente chama de áreas temperadas. e aí as áreas próximas do mar é o temperado que como está próximo do mar, as estações não são tão definidas assim, porque eu falei para vocês da maritimidade, que estabiliza o clima, mas se é uma área temperada e no meio do continente, aí a gente vai ver as estações muito mais contrastantes umas com as outras. Bom, é como é que nós estamos com um tempo bom, então a gente vai poder aprofundar essa questão da América do Sul. Até agora vocês conseguiram entender muito bem, alguém teve alguma dúvida, algum tema? Sobre a neblina. Neblina? A neblina ela é uma umidade, ela é formada pela umidade que está no ar. Muitas vezes isso depende do momento da região, mas a gente vai ver por exemplo a neblina se formando em horários mais frios do dia, onde você tem um vapor no ar que a gente não vê, né? Na hora que o ar esfria, que eu disse esfria, seja de noite, de manhã cedinho, aí você vai, esse resfriamento do ar vai fazer as botícolas de ar começarem a se condensar e a virar neblina. Isso é uma coisa, né? Outra coisa que a gente vai ver muito aqui nessa região é a neblina no alto das montanhas, né? Porque são lugares justamente no alto das montanhas vão ficando mais frios, então quando o vento úmido vai subir na montanha ele vai ficando mais frio e aí começa a criar neblina lá. Então, mais ou menos essa é a ideia. Que é um pouco assim, neblina, nuvem, é mais ou menos o mesmo sistema, só que a neblina é uma nuvem que está rotinha. A gente pode pensar assim desse jeito. Tá bom? E aí normalmente são sistemas mais locais mesmo, né? Às vezes a gente vai ter neblina formando quando desce o vento é úmido, mais frio, né? Que ele vai descendo da montanha pelos vales dos rios. Às vezes você vai ter uma neblina que segue os vales dos rios também. Vai depender muito do local, da temperatura, assim. Mas é sempre a questão da unidade mesmo. A gente tem umas fotos da Amazônia onde a gente vê a neblina da evaporação da água da floresta. Então a gente vê, por exemplo, as nuvenzinhas de vapor subindo da floresta porque é muito úmido e quente e aí vai subindo. Aí tem umas fotos que a gente vê do alto da floresta e vê aquelas nuvenzinhas pequenininhas assim ao longo da floresta porque é a neblina, que é a umidade que está subindo ali. Certo? Bom, então nós estamos na América do Sul. Aqui, a gente tem a pluviosidade, a gente já viu esse mato antes, mais ou menos dessa ideia, chove mais aqui, chove menos aqui. Aqui, vocês veem que estica um pouco a chuva da Amazônia até aqui, mais ou menos. A gente vai ter que pensar por que tem essa área mais úmida seguindo nessa direção. Aí é uma coisa que a gente vai começar a discutir agora. E aqui, a gente vai ter uma área onde chove menos. Aqui no Sul do Brasil, nos Pampas, e é uma área que como chove menos, ela também vai ter problemas, tem que chamar de areinização, é uma área que são áreas de campos e que se você coloca, por exemplo, pastagem, mais do que alguma pasta do que o Pampa consegue, começa a virar areais. justamente porque não tem água para sustentar uma vegetação. Então a gente vai ter essa diferençazinha aqui do lado de cá. E a gente vai ter essa área menos chuvosa do lado de cá que a gente já conversou, por causa da corrente fria aqui no meio do oceano que deixa para pôr a água. A gente já conversou nessa parte de cá. E agora a gente tem uma sopa de letrinhas cheio de siglas e eu achei importante colocar esse mapa aqui porque esse mapa tem um texto de leitura dessa semana para vocês. É um texto que vai ter atividade para vocês entregarem até a quinta-feira da semana que vem. Então como é o mapa mais complicado, eu achei legal trazer aqui para a gente olhar com calma, conversar com calma, porque eu achei assim que se vocês simplesmente lerem lá no texto vai ficar pesado. Então eu achei legal a gente trazer aqui para a gente já conversar, se vocês familiarizarem com esse mapa para vocês entenderem. Esse aqui é o que a gente chama de sistemas climáticos. Quer dizer, quais são os processos que estão acontecendo na América Latina que vão mudar o clima, que vão gerar chuva, que vão gerar frio, que vão gerar o bem. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui o anticiclone sub-tropical do Atlântico, que é uma área onde desce vento de uma área de alta pressão e o vento começa a circular aqui e aí na direção do Brasil, que é um lugar onde saem dos ventos. A gente vai ter um outro anticiclone aqui, que é o do Pacífico Sul, onde o vento também desce e ele começa a circular também, vem nessa direção. mas aqui a água fria, então vai ser um vento seco. Aqui, a água quente, então vem o vento mais úmido. Então, já tem uma certa diferença. Aqui, a gente tem os ventos alisos do Sudeste e os ventos alisos do Nordeste. Então, o vento, ele vem de cá, idealmente, naquelas células, que tínhamos células globais, o vento vem por aqui, ele vai na direção do Equador e daqui ele sobe. Então, vem esse vento úmido, tanto nessa direção quanto nessa direção aqui e ele entra na Amazônia e sobe e aí gera chuva, que é essa zona de convergência intertropical, que é essa zona que passa aqui. Então, é aqui que o vento, que os ventos úmidos batem, chegam de um lado, chegam do outro e aqui eles sobem e aqui eles geram a chuva. Por isso que vai chover muito na Amazônia, né? Uma parte desse vento que vai bater aqui na Amazônia, quando eles, eles vêm por aqui, vêm por aqui, de repente, quando eles chegam aqui, eles batem nos Andes, atravessam a Amazônia inteira e batem nos Andes. O que que acontece quando eles batem nos Andes? Eles fazem a curva para cá. É os jatos de baixos níveis, que o pessoal chama de altas BNs. Então, ele vem, já choveu muito na Amazônia, mas ele ainda tem muita umidade, então ele vai carregar a umidade para cá. Vai passar pela Bolívia, Paraguai, Pantanal, né? Acho que tem um grupo que está trabalhando, vocês escolheram o Pantanal ou o sertão? Tem um grupo que está falando do Pantanal mesmo. Então, vocês vão escolher o Pantanal, no final, né? Então, esse fenômeno da umidade que vem da Amazônia e que vira para o sul, ela vai ser muito importante no centro-oeste do país, principalmente, né? E, muitas vezes, ela vai vir aqui e vai entrar, caminhar, às vezes, nessa direção, às vezes, mais para cá. E aqui, a gente vai ter um ventre que vem do lado de cá, e, principalmente, a gente vai ter aqui as frentes frias, polares, né? que vem nessa direção, por isso que tem esse símbolo aqui, né? Que são as frentes polares que vão subir naquelas frentes bem frias. E aí, o que a gente tem? Vento úmido e quente vindo por aqui. Vento que bate na Amazônia e vem para cá. Frente polar vindo para cá. E onde que vai encontrar esse tanto de vento quente, frio, úmido, de tudo quanto é lugar? Eles vão encontrar aqui, nessa região, que é a zona de convergência do Atlântico Sul. Então, aqui é onde os ventos quentes e frios encontram, batem um nos outros e aí causa aquela chuva que eu falei para vocês, da chuva frontal, que quando bate um vento quente com o frio e aí faz subir e aí vai causar um tanto de chuva aqui nessa região. Que é onde nós estamos, mais ou menos, por aqui também, né? Então, nós vamos vivenciar, nós vivenciamos, principalmente no verão, essa zona de convergência tropical aqui. E que, às vezes, pode chover por vários dias seguidos, né? A gente está vendo aqui durante o carnaval como é que choveu, né? Vários dias seguidos por causa disso. Vem vento de um lado, vem vento do outro e continuam, as nuvens só vão formando, formando e vai chovendo, chovendo e não escapa para lugar nenhum, porque vem vento dos dois lados. E aí, vai chovendo aqui e vai criando essa área de chuva no verão. esse é um panorama meio que geral, eu não entrei tanto nas outras células aqui, essas são áreas, depois eu vou entrar em detalhes de cada um desses itens, tá? Eu queria só dar essa visão geral para vocês. Agora, começou a fazer um pouco mais de sentido para vocês esse mapa? Essa é um pouco que era a ideia disso para vocês não assustarem na hora que ver um mapa desse, né? Então tá, zonas de convergência, que é essa daqui, né? Tem uma zona de convergência aqui, tem uma outra zona de convergência aqui, mas principalmente a do Equador. Onde acontece isso? Vem o vento quente e úmido, porque ele está muito quente, ele sobe e aí chove, porque a gente viu da chuva convectiva, né? E quando a gente vê, por exemplo, alguns mapas meteorológicos, a gente vê muitas essas nuvens se formando, se conseguem ver as nuvens se formando aqui no Equador? É justamente por causa disso, os ventos que estão batendo nessa direção e nessa direção formam as nuvens e para onde está caminhando essas nuvens? Está caminhando para a Amazônia. Então a gente vê a zona de convergência se formando, né? Aqui nessa região. Só que ela não fica parada o ano inteiro. Entre o verão e o inverno, né? Ela muda de lugar. então a gente vê, né? Nos meses de julho, ela está nessa região vermelha aqui. Nos meses de janeiro, ela está nessa região aqui azul. Você vê como é que ela mudou? Quando chega no mês de janeiro, até vem uma chuvinha no nordeste aqui de vez em quando porque ela desceu. Né? E chove mais na Amazônia brasileira. Quando chega em julho, chove mais na região da América Central, né? E quando chega aqui nessa região das monções, aí é mais forte ainda, né? É uma variação muito grande. E na África a gente tem essa mudança também. E como que é? Aqui a gente viu as duas ondas de convergência, né? Aquele mapa de cá, nessa de cá e essa de cá que eu falei pra vocês. Quando a gente vê um mapa meteorológico da América do Sul, a gente consegue ver isso. Vocês estão vendo aqui as nuvens chegando e a zona de convergência aqui na América do Sul. Porque a gente tem o que? Vento soprando de cá, vento soprando de cá e o vento úmido, né? Que vem da Amazônia e que vem dos jatos de baixo nível nessa direção. Então, a nuvem que está aqui, vem dentro de um lado e vem do outro e fica aprisionada que ela começa a subir e aí começa a chover nessa região toda. Por isso que essa região toda tem mais chuva no verão. A gente vê, vocês conseguem ver a nuvem direitinho aqui, né? Justamente o que está acontecendo na zona de convergência. E é um pouco isso que eu tinha mostrado pra vocês no início da aula, que também acontece, que eu falei dos anticiclones, as áreas de alta e baixa pressão, que é o seguinte, a gente tem uma área de alta pressão onde o vento desce e o vento vai girando até ele entrar em uma área de baixa pressão, que é uma área quente, né? Então, aqui o ar frio desce, ele vai girando aqui e até ele chegar em uma área quente, que aí ele vai circulando e começa a subir. Essa é um pouco a ideia. E a gente vai ter tanto uma circulação de superfície, quando a gente vai tampar um outro padrão de vento, que ele é levado por outros processos, em altitude, é como se a gente tivesse dois padrões de vento acontecendo. Um é o que a gente vê no nosso dia a dia na superfície e o outro está acontecendo lá no alto da atmosfera, com ventos em outras direções, mas que também são muito importantes e que vão influenciar o clima do Brasil, principalmente no nordeste do Brasil, como eu vou mostrar para vocês. Então, o que a gente tem? Áreas, quando a gente vê no mapa, esse aqui está em três direções, e o mapa olhando por cima é o seguinte, o anticiclone, ele vai girando o vento e aí o vento, ele entra no ciclone, de baixa pressão e começa a girar também. Aqui que a gente vai, se ele pegou umidade nesse caminho aqui, a gente vai ter chuva, ele vai começar a subir. Então, o que acontece, por exemplo, aqui no verão? Essas áreas mais escuras, tanto do lado de cá quanto do lado de cá, são as áreas de alta pressão, é onde o vento está descendo. E essa área aqui, a área de baixa pressão na América do Sul. Então, qual que é a tendência dos ventos? O vento vai circulando e o vento, tanto daqui quanto de cá, o vento vai circulando e eles vão tender a sempre tentar ir nessa direção, da alta pressão para a baixa pressão. Aqui, o que acontece? Nesse caminho para cá, ele vai pegar a umidade do oceano e vai trazer para o sudeste brasileiro. Então, a gente vai ter chuvas, né? Ele vai trazer esse vento para cá. e no inverno, o que acontece? Estão vendo que a área de baixa pressão caminhou para cá? Então, o que acontece? O vento está descendo seco e frio direto, quase que aqui no sudeste do Brasil. Então, não dá tempo, igual a que estava no verão, dele caminhar por baixo e absorver a unidade do oceano, né? Para chegar aqui. Ele chega já do alto e seco aqui. Então, a gente vai ter menos chuva no inverno aqui no sudeste do Brasil. Então, é uma diferença, né? E onde está a baixa pressão? A baixa pressão vai estar aqui para cima. Então, o vento, ele vai caminhar aqui nessa direção, na direção da Amazônia, durante o nosso inverno. Quando a gente tem uma frente fria chegando, a gente tem esse tipo de fenômeno, que a gente tem a frente fria principal, que é quando o vento bate pertemporal, né? Tudo, né? E a gente tem atrás dela o que a gente chama de nuvem vírgula. É uma pequena nuvenzinha, porque ela tem uma vírgula? Ela fica girada, assim, desse jeito assim. E ela existe justamente por causa dessas questões da circulação do vento. Então, é muito pouco depois que a gente tem a primeira chuva mais forte, uma frente fria, passa um ou dois dias vem mais uma chuvinha, que é a chuvinha que veio da nuvem vírgula. Então, de vez em quando a gente tem isso. Vem a primeira chuva mais forte, passa um dia seguinte, tem mais uma chuvinha pequenininha, que é o da nuvem vírgula que está passando. Essa é o que a gente vai ver aqui no mapa, né? Deixa eu ver se eu volto aqui. Aqui, ó. A gente vai ter a frente fria vindo, né? Do oceano sul, do oceano prático, que a gente vai ter o sistema vírgula aí na traça, né? De reboque, né? Bom. E aí, entrando um pouco nessa questão que a gente falou, né? Do vento que vem da Amazônia, e aí ele cai na floresta, e eu falei pra vocês que evapora muito na floresta, né? Aquelas nuvemzinhas, né? Que vem da floresta. Então, também, essa evaporação da floresta, ela também ajuda a manter a umidade nos ventos, né? Aqui. E aí ele bate nos andes e gira pra baixo. Estão vendo? Vai e desce, né? E ainda vem mais um vento do oceano junto, e aí vem essa chuva de cá. Esse, esse caminho aqui desse vento úmido é o que em alguns lugares a pessoa chama de rios voadores, né? Seria uma corrente de vento muito úmido e que vai contribuir, né? Pra você ter água, ter chuva nessa região aqui do Brasil. E aí, o que que acontece? Ela nem sempre vai na mesma direção. Em geral, ela faz isso. Ela vem da Amazônia e desce aqui naquela zona de convergência entre o tropical que a gente falou. Mala parte dos anos é isso que acontece. Só que tem ano que falha. Em vez dela descer por aqui, quando aqui tem uma zona de alta pressão, lembra que eu falei pra vocês que às vezes pensa a alta pressão, ela entra, né? Deixa eu ver. Ela entra no continente, né? Aí, quando tem uma área de alta pressão aqui com o sol do cerco, ele não deixa o vento da Amazônia entrar, porque aqui tem uma área de alta pressão que está importada nessa direção, e aí chove tudo aqui na Bacia do Prato. Lá na Argentina, no Uruguai, chove muito lá, causa inundação, tanto de coisa, e aqui dá seca. Então, isso aqui que aconteceu aqui, que gerou, por exemplo, aquela crise índica de 2014, 2015, aqui em São Paulo, né? Que faltou água, teve nacionamento, Todas essas coisas. Por quê? Porque deu um intervalo de um a dois anos em que a água não, o vento que veio úmido da Amazônia não desceu para São Paulo. Por quê? Porque tinha essa massa de ar quente aqui. E isso, assim, não é assim, não vai acontecer uma vez na vida, outra na morte, novamente. Isso vai acontecer, sei lá, de 10 em 10 anos, de 15 em 15 anos, e a gente tem que estar preparado para isso. Não é assim, ah, passou 10 anos, aí teve gente de surpresa, aí tem falta de água aqui de novo, né? Então, o ideal é que os planejadores não se planejem para que quando acontecer de novo, que vai acontecer, que é algo que sempre acontece de ano, já que a gente tem dado quantidade de anos, aí a gente esteja preparado, né? que não tenha todos os problemas que a gente teve em 2014, 2015, certo? E agora, a gente conversou até agora dos ventos em superfície. Esse mapa de cá é o dos ventos na altitude maior, lá no alto. Então, era como se, não sei se a gente tem aqui um... Aqui. Eu estava falando para vocês, né? Aqui está a superfície, a gente tem aquela célula de vento que sobe e aqui no alto, né? Esse mapa de cá está mostrando a parte aqui no alto o que está acontecendo na América do Sul. O que acontece? Vêm os ventos do Equador nessa direção e quando eles descem aqui naquele jato de baixo nível, de repente, eles sobem aqui nessa região. E eles sobem aqui no alto da Bolívia, né? Que é o sistema climático e daqui eles espalham para o resto do continente no alto. Então, vem aquele tanto de vento, desce e aqui ele sobe e daqui ele vem nessa direção e caminha de volta. Então, a gente vai ter um vento em superfície indo nessa direção e descendo e depois lá no alto ele está voltando, vocês estão vendo? Na direção contrária. Sempre essa ideia de você ter um vento vindo em uma direção de superfície e voltando na outra direção, lá no alto. E aí, quando ele vem e faz essa curva e gera uma voltinha aqui como se fosse um vertice ciclônico de alto nível, esse vertice ciclônico de alto nível é que vai ser talvez a principal explicação para o semiárido do Nordeste. Então, você viu como que é importante essa circulação do vento em altitude? Aqui é um lugar onde vai descer vento, né? Porque esse vento vem pelo alto e vai descer aqui. E aí, aqui a gente vai ter uma região que vai chover pouco. Na verdade, o pouco mais complexo do que isso eu tenho que mostrar para vocês, mas assim, só para vocês entenderem, aqui também a gente tem outros sistemas de vento, né? Que vem nas regiões mais baixas da Terra, mas o mais importante para a gente é esse de cá. E é um pouco isso. Isso aqui é a visão lá no alto que vai te mostrar o que está acontecendo. O vento está subindo aqui e daqui ele está circulando. E aí, quando ele circula aqui, aqui ele faz uma volta e começa a circular e começa a descer no Nordeste. e aí a gente vai ter o que a gente fala de cavalo do Nordeste e baixa pressão. O cavalo é essa região que faz a cor. Cavalo do Nordeste, CML. e aqui é a região de baixa pressão, que é onde o vento realmente consegue circular e descer. E uma característica desse... Então, é isso. O vento vem por aqui e aqui ele faz a curva e começa a descer aqui do lado de cá. E aí começa a chover menos. Que é... Um pouco isso. Vem o vento da Bolívia, ele vai fazendo a curva e começa a descer aqui do lado de cá. Ele vem para cá, faz a curva e começa a descer. Então, a gente tem isso. Estão vendo onde estão as nuvens? E onde está descendo o ar? Seco aqui. Não tem nuvem nenhuma, né? Normalmente, esse cavalo do Nordeste, ele tem essa situação. Aqui não chove nada, mas na beiradinha dele chove muito. porque tem aquela questão que a gente não encontra do vento... Do vento frio com o vento úmido, né? A gente falou que aquela chuva voltava quando bate uma para a outra e aí vai ter muita chuva. Então, a gente vai ter algumas quejões do Nordeste que vão estar muito secos, mas na beirada do vértice ciclônico a gente vai ter muita chuva. E qual que é a questão lá no Nordeste? Esse vento ciclônico ele não fica parado. Ele fica mexendo ao longo do ano. A localização agora desse mapa, ela está aqui. Mas aí, no outro mês, está aqui. Aí, na outra semana, está aqui. Está aqui. Esse bolão, não é todo aqui, ele está mexendo. E aí, quando passa a fronteira dele em algum lugar, chove muito. Mas a região que está no miolo não chove. por isso que acontece no Nordeste essa questão que é meio imprevisível. De repente, vem um chuvão em algum lugar. Depois, fica, sei lá, seis meses, um ano sem chover. De repente, vem mais outro chuvão. Esse vértice ciclônico aqui, que está mexendo e o miolo dele não chove, mas quando ele muda de lugar, essa beiradinha chove. E aí, a gente vai ter as chuvas. Então, assim, essa é uma situação bem interessante para a gente entender o que acontece no Brasil, no Nordeste do Brasil. Bom, a gente também vai ter um vértice ciclônico subtropical. Lembra que eu tinha falado para vocês que tem uma região que chove muito pouco no Pampas, no Norte da Argentina, que é onde acontece a mesma coisa, mais ou menos a mesma ideia que acontece no Nordeste aqui. A gente vai ter um lugar onde desce aqui o Afria, aqui também. Por isso que vai ter essa região que chove pouco lá nos Pampas, lá no Norte da Argentina, que vai ser essa região aqui. Tem no vento da Bolívia, vai se flando em casa pública e começa a descer aqui. E aí vai ter, é menos intenso, bem menor do que no Nordeste, mas a gente vai ter esse mesmo fenômeno acontecendo. bom, então, um pouco isso que a gente conversou, a gente vai ter o ar úmido vindo aqui e seguindo nessa direção, aqui muito ar sobe para formar o alto da Bolívia e ele vai gerar o vértice ciclônico do Nordeste, que vai chover pouco aqui, e aqui a gente vai ter o anticiclone, um lugar onde também desce ar aqui no oceano, mas aqui ele vai pegar a umidade e vai trazer e vai bater esse vento de cá. Então, aqui a gente vai ter muita chuva ao mesmo tempo que a gente vai ter a seca acontecendo. Então, a gente vai ter essas situações acontecendo no Brasil ao mesmo tempo. E aí, outros sistemas mais altos ainda, a gente vai ter o vento, porque eu falei para vocês, tem o vento super conhecido nessa direção e a gente vai ter o vento no alto subindo na direção contrária. E aí, a gente vai ter esses ventos soprando na direção contrária nessas regiões do mundo. Grandes correntes de vento fortes, em lugares muito altos. E é um pouco isso. Essas células que a gente vê aqui no Equador, onde sobe a unidade é que chove muito. A gente vai ter essas áreas que são que chove pouco, igual ao nordeste, os desertos, são as áreas onde desce o vento frio. E a gente vai ter essas áreas de chuva frontal, onde vem uma frente fria, vem uma frente quente, úmida, e aí o úmido sove e aí chove. A gente vai ter todos esses sistemas funcionando. Isso aqui que a gente viu na vereda do sul. dá um pouco só para mostrar para vocês a diferença entre o verão e o inverno da chuva na América do Sul. Quando chega no verão, janeiro, chove muito na Amazônia e na área de convergência tropical. Quando chega no inverno, olha só, o vento está batendo aqui e só está chovendo aqui do lado de cá. Vocês estão vendo? Tem várias coisas acontecendo. A zona de convergência tropical, que eu tinha mostrado para vocês, ela está passando aqui em janeiro. Quando chega em julho, ela subiu de um lugar, está vendo que ela foi para o norte? Então, chove menos na Amazônia, principalmente nessa região aqui do Amazônia, no sul da Amazônia. E a zona de convergência do Atlântico, que era aquele vento que desce para cá, não está descendo mais. Então, a gente não vai ter essa chuva acontecendo aqui nessa região. E se vem a umidade da Amazônia descendo aqui, a gente não vai ter. então, a gente consegue ver a diferença de curiosidade entre julho e janeiro. Agora, mais para fechar a aula, eu queria colocar essa reflexão para vocês, que é o que a gente chama de efeito borboleta. Não sei se você já ouviu, tem até um filme que chama efeito borboleta, não é? Essa ideia do efeito borboleta surgiu nas reflexões de um climatologista que ele fez uma palestra falando assim que uma borboleta batendo asas no Brasil, depois de algumas semanas, por causa de ela estar batendo asas, ela pode estar causando ciclone lá no Texas, lá nos Estados Unidos. ele estava querendo dizer várias coisas, mas como é que vocês conseguem interpretar por quê? Porque ele falou isso, vocês têm alguma ideia? Não? Bom, a primeira coisa, os sistemas climáticos são todos interconectados. A gente não pode falar que uma coisa que está acontecendo aqui no Brasil não está afetando outros lugares do mundo. Então, por exemplo, desmatamento na Amazônia pode causar uma repudência no clima na Europa, na Ásia, na Oceania, por exemplo, porque o clima, vocês viram, com os ventos, eles estão sempre fazendo um tipo de conforto conectado. Se você muda o caminho de um lugar, você altera o sistema terrestre todo. Então, essa coisa, a gente não pode desconsiderar o que vai acontecer em um lugar para pensar o que vai acontecer em outro. E a outra coisa que ele queria dizer é o que a gente chama de teoria do caos, que sempre tem muita incerteza nesses fenômenos complexos, como o planeta Terra, como o clima. Então, quando a gente vai falar de mudanças climáticas, que é o tema que vocês vão ver na próxima aula, a gente vai estar lidando muito com questões incertas. A gente não sabe como vai mudar o clima no futuro. A previsão do tempo, o que a gente faz é para um dia, dois dias. quando chega uma semana, normalmente já dá tudo errado. Se você já tentava ver o treino do tempo, uma, duas semanas, a chance de dar errado é muito grande. Por quê? Porque muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e a gente não consegue monitorar, por exemplo, a batida de asas de todos os borboletas e ver o efeito disso que está acontecendo no planeta Terra. Então, é um pouco essa ideia de que a gente tem que ter uma humildade também, entender que o nosso entendimento é limitado, existe uma incerteza do que a gente, da forma como a gente entende o mundo. A gente tem que viver esse mundo incerto que a gente tem. Então, só para vocês verem um exemplo, a mudança do aquecimento da água lá na Oceania, que é o caso do Elminho, ele vai fazer mudar o sistema de vento e vai, por exemplo, diminuir a quantidade de chuva, mudar os padrões de chuva no Nordeste do Brasil. O ar que vai subir aqui, ele vai alterar o alto da Bolívia, que vai alterar o vento que vai circular lá na altitude e que vai mudar a forma do cabalho do Nordeste, do vento estarecendo e aí vai mudar o padrão de chuva no Nordeste. Então, vocês veem como que tem essas conexões globais e que a gente não pode ignorar ainda. Bom, eu sei que esse final de aula ficou um pouco complexo, tá, gente? Mas eu queria um pouco além do que vocês viram no ensino médio, justamente para vocês terem um entendimento maior do que acontece no Brasil. e aí vai, cara, é.